Música 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 Eu falei que é tipo gelatina, parece Ou pó, mas Aqui é bem grosso Tem que fazer com água quente também É tipo uma mantela Não necessário fazer nada só Só água quente Água quente Música Mas esse não é muito grosso Ou vai ficar depois, né? Não sei A gente tem essa Também se quer com frutas Pode botar Pouco essa Esse dessert Chama Com frutas Dessert com frutas Sobremesa Dessert Sobremesa com frutas Pode botar seca Com água Com aromatizado E gosto Eu não tenho gosto Acho que a gente Talvez vou botar muita água Eu acho Não, acho que A gente pode tentar Botar essa coisa Hum Tô chorando Mas deixa um pouco pra comer isso aí Hum Então, é um pouco melhor Como essa coisa Mas mesmo não é bom Não sei É normal, se não tem que fazer Pode fazer isso A mãe dele também faz essa mãe Mas a mãe faz mais e mais natural Super mais e menos Mas normal Pelo menos quente Aqui é frio agora Muito bom Esquenta mal É tipo Parece Parece Walmart O que? Walmart Walmart? Fala Walmart Vende tudo Eu não vejo Nem que Walmart parecia não ser Eu acho Nem eu também Tipo o item A gente tá agora em outro mercado Que é perto da casa da nossa amiga Vamos ver os preços e Que tem aqui também tem várias coisas que vocês viram Não só a comida Outras coisas também Tipo o hipermarket O que? Pega pra casa? Para a mãe A minha espécie Tem uma lástia que tem pra mim E assim R$ Não compre Não compre Esse tipo de pão Doce, pão de mel Parece muito bom Olha a pena Experimentalmente Muito bom Tipo esse né? Que a gente come Esse é muito bom Esse é biscoito de aveia Esse daqui é igual que a gente comprou na igreja Só que aqui é É muito bom 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 A gente comprou esse pra viagem Deu pra Índia Na Índia ainda tinha Mas aqui sem chocolate Esse a gente comprou É muito bom É muito bom É muito bom Cacau com gelade Milão com gelade É muito bom Nós vamos pegar esse pranico R$25.50 com a espécie Eu não comprei esse pão O que? Esse aqui Acho que para presentar Pegamos Vamos pegar nosso Muita doraiga De sete tira Torta não? Como tinha a torta de morango? Um dólar Não é muito caro, mas não sei Acho que nasceu Todas as outras custas Não vou provar mais não Vou pegar uma Esse é muito caro O azeite não No Brasil Pelo menos no Brasil não é tão caro Com a torta de morango O que é? Sete, aquece que é banana Tá Não E é tudo Música 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 E aí E agora de novo A gente já chegou e eles compraram para eles esse galão aqui é tudo mel Tem 50 litros de mel Ele falou que são 10 dólares por litro Mais ou menos 10 dólares Então imagina É muito mel, não sei o que a gente vai fazer com tanto mel Ele peguei, ele não comprou Ah, ele não comprou? Ah, eles não compraram agora Então eles vão vender, né? O que é isso? É, dá para, não sei Ele dá para alguém Esse também vão dar um pouquinho para a gente Deve vender ou dá Ah, o que ele falou Mas é muito mel Ele vai comer sopa de peixe 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 Sim, sim, está repetindo um garilho A supa de peixe com peixe não é natural, você já é pronto com essa coisa Ah, você não peixe com isso, esse não é que você peixe com isso É isso que eu vou fazer antes de uma intermissão Que é tipo a cozinha do peixe E depois colocar aqui, cozinha do lado com ar, queijo Muito bom É um grande indígena fruta, que a gente não sabe como... Beleza? Sim, é um grande Sem cortar duro, cortar... É tipo a vata dentro E como é? Não gosto de comer E quem é? Não sei lá, parece também um pouco de coco, não sei, não é bom Não gosto de nada Parece no pepino, não sei Não, pepino não Essa coisa, pouco pouco doce com pepino Não é ruim, não é bom Isso não é nada, isso não gosto Parece coco Pouco gosto de coco Não sei lá É estranho alguma coisa Mas a gente compra tipo cinco das ricas Não tem problema Muito bom É... A CIDADE NO BRASIL O que é grande! É um milhão! Olha só! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! É tudo legal, eu vou calar do Rio Grande do Rio. Onde? 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 O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.